Luceu do Monte comentou, Momoshiki consegue ver o futuro de alguém ao olhar pra ele com seu Byakugan. Momoshiki viu o futuro do Boruto e não o Jogun. Então, será que isso é verdade? Vamos analisar e começar o vídeo, rapá! No momento que Momoshiki estava encurralado, prestes a tomar muita porrada, ele ia apanhar. O que ele faz? Do nada, ele olha pra o Boruto e pergunta pro Naruto. Esse é o seu filho, raposa? E nisso, ele ativa o Byakugan e parece sim que ele está vendo algo. Parece que ele está vendo algo acontecendo. Então, como ele diz que vai acontecer, nos faz deduzir realmente que ele pode enxergar o futuro. Não foi comprovado exatamente. Ele não consegue enxergar o futuro dele, mas o Byakugan dele consegue enxergar o futuro de outras pessoas, menos o dele. E fala que o Naruto não tem a habilidade de passar o poder dele pra próxima geração. Qual é esse poder? É o poder da raposa. Então, ele está falando que o Boruto não tem o poder da raposa e que infelizmente não tem quem passar pra próxima geração. E o futuro que ele viu do Boruto é a luta que o Boruto tem com o Kawaki. Aquele futuro apocalíptico que o Naruto possivelmente está morto e que Konoha está destruída. É isso que ele viu. Ainda não está confirmado que o Naruto morreu, mas é algo provável de acontecer. Eu espero que não aconteça, mas é algo que possivelmente pode acontecer nesse futuro. Então, esse é o futuro que Momoshiki viu. E aí, galera? O que vocês acham disso? Será que isso é verdade? Você acha que isso é concreto? Se você acha que isso é válido, deixa sua opinião aqui no comentário, igual os outros inscritos deixaram. Quem saiba a sua opinião, não vire vídeo igual esse vídeo virou. Dê sua opinião, pois ela é muito importante. Pra você que curtiu esse vídeo e quer acompanhar os próximos vídeos do canal Modo Senin, eu te convido a me seguir no Instagram, Alan FVB, e se inscrever nesse canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Então, até o próximo vídeo e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho